Que nem eu te falei em off, eu sou muito acidentada, assim, eu sou muito desastrada, meu Deus. E um dia nós estávamos num baile do Chama Campeira e meu irmão era o técnico de sombra. E o meu retorno, o meu fone, não estava funcionando de jeito nenhum e eu não sabia o que tinha. E eu comecei a brigar com ele, Darlan, vem aqui, pelo amor de Deus, venha ver o que está acontecendo nesse fone. E ele viu e mudou, viu na mesa e não tinha nada, não tinha nada. Daqui a pouco eu vi que o cabo estava na minha mão. Eu não tinha ligado o cabo. Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Escola da Vaneira. Eu estou muito contente porque hoje estou conversando com essa gaúcha de passo fundo. E olha, essa guria, apesar da pouca idade, tem muita história. Bruna Escopel é um grande sucesso. E, de uns 4 anos para cá, ela tem sido mais sucesso ainda com a dupla que ela forma com seu noivo, com Augusto Camargo e Bruna Escopel. Mas, olha só, deixa eu contar aqui para vocês que eu estou muito feliz de poder trazer os relatos dela. Você, com certeza, já viu alguns dos vídeos dela. Eu ainda não falei para ela, vou falar agora aqui, durante a entrevista. O primeiro vídeo que eu vi dela foi o Tutori Gaita. É isso? É isso? É a pronúncia, né? Está certo? Isso, Tutori Gaita. Tutori Gaita. Foi o primeiro vídeo que eu vi dela. Mas, depois, eu deixo ela explicar mais para nós, assim. A Bruna, ela é um grande sucesso no YouTube. O canal tem quase 300 mil inscritos já. Estou certo? Vai me corrigindo se eu passar algum dado errado aqui, tá bom? É isso, é isso mesmo. São quase 50 milhões de visualizações no YouTube. E é um sucesso completo. Essa guria, essa gaiteira, essa gaúcha gaiteira, também junto com o Augusto, já lançaram um disco. O primeiro trabalho que eles gravaram é um grande sucesso. E está encantando, trazendo a música raiz aqui do Sul para essa nova geração. E de uma maneira muito competente. Ela tem mais ou menos 11 anos de carreira, pelo que ela me relatou aqui. E, na internet, são 5 anos que ela está postando esse trabalho, esse conteúdo que ela faz muito bem feito. E eu quero agora ouvir dela como começou tudo isso. Porque todo mundo sabe que ela toca, canta, são muito bons. Ok, a gente já tem prova disso. Mas eu quero saber como a Bruna começou. Quem ela ouviu? A gente já tem uma ideia das referências dela, né? Mas a gente quer ouvir dela. Bruna Scopel, muito obrigado por estar na Escola da Vaneira, contando um pouquinho da tua história. Para quem te acompanha e quem acompanha a Escola da Vaneira também. Olá, Diego. Tudo bem? Para mim é um prazer muito grande, uma alegria. Do tamanho do Rio Grande, poder estar aqui junto contigo hoje, fazendo parte também da Escola da Vaneira. Para mim é uma alegria sem tamanho. Também quero cumprimentar os teus inscritos, o pessoal que te assiste. Com certeza é uma legião de fãs já muito grande. Eu mesma sou inscrita no canal e acompanho. É maravilhoso, então, poder estar aqui contando um pouquinho da história, batendo um papo, né? E tu me perguntou como é que eu comecei. Eu iniciei, então, aqui em Passo Fundo, com meus 12, 13 anos, um interesse pela música, né? Eu via colegas de aula tocando violão, o pessoal fazendo aqueles encontros, as rodinhas no CLJ, na igreja, enfim. Achava muito interessante essa parte musical e me interessei, primeiramente, pelo violão. Peguei o violão, aprendi umas notinhas ali, lá pelas tantas, um dia chega a minha avó aqui em casa e diz assim Me procura aí o coração de luto. E eu procurei o coração de luto na internet e vi o Teixeirinha e a Mery Terezinha. Quando eu vi aquela mulher com a gaita no braço tocando, eu digo, é isso. Eu quero uma gaita, eu quero ser gaiteira igual a Mery Terezinha. E aí o interesse começou, mas não foi tão fácil assim. A minha família nunca foi uma família, assim, de muitas posses. É uma família humilde. E a gente não tinha, vamos supor, assim, o dinheiro para comprar uma gaita, para eu experimentar, para eu ver se eu ia aprender ou deixar num canto. Então, eles tinham que ter certeza para poder fazer o investimento. Fui atrás de uma gaita emprestada e comecei com as tentativas ali. E o dia que eu trouxe a gaita para dentro de casa, bem faceira, não, agora eu vou tocar, vou pegar a gaita, vou sair tocando, né? Já vi vários vídeos da Mery, de outros gaiteiros e tal, é facinho. Peguei a gaita, fechado, e nada de sair som. Dei um grito para a mãe, mãe, essa gaita aqui, ela está estragada. Vai devolver, não, pelo amor de Deus, a gaita estragada. E ela foi lá no quarto e disse, mas Bruno, o que você está fazendo? A gaita está fechada, você tem que abrir o fôlego. Aí que eu entendi que o fôlego não é só para bonito. E aí que começou, então, a minha história realmente com a gaita. Eu não conhecia, não tinha tido contato nenhum, nunca. Não tem na família ninguém que toca, não tem músicos na família, então o contato era zero. O primeiro contato foi esse que eu não sabia nem que o fôlego servia para alguma coisa. Eu não acredito nisso, porque a gente imagina, né, com a tua desenvoltura com a gaita, que tu tivesse um pai, alguém mais próximo que tocasse um pouco. A tua família, ninguém próximo, assim, toca nenhum instrumento? Não, não, ninguém é voltado para essa... A minha avó até ela tocava uma gaitinha de boca, mas era, assim, era bem sucinto, não tinha nada de influência, de referência, inclusive nunca me influenciou na música. Partiu de mim esse interesse e aí eu fui desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Daí, aqui em casa, como os varifun ficaram muito, muito fortes aqui, ninguém aguentava. Daí a minha mãe, não, vamos botar essa menina para fazer aula, né, para ver se aprende certo. Que bom isso. Não, agora eu fiquei mais fã porque é o seguinte, a minha história pessoal e do meu irmão é muito próxima. Meu pai é marceneiro e a mãe também é doméstica, não tem ligação com música tão próxima. Alguns estilos mais distantes que tocam algum instrumento e cantam, mas já pararam e eu nunca tive contato com eles. Então, foi bem isso que tu falou, ninguém próximo para auxiliar. E o legal que tu relatou aqui é que tu já começou descobrindo na internet. Isso, foi na internet. Tu procurou no YouTube já. Sim, ela é nova, né, gente? O que eu estou falando com ela aqui? A guria é nova aí, rapaz. Claro que já tinha internet, né? Pô, o que é que é isso? A gente já tinha começado a relação com a internet, né? Mal sabia que hoje eu ia estar trabalhando só com a internet, né? Em época de pandemia, o que a gente tem hoje para tocar o palco é virtual, né? Isso é muito legal, eu vou falar sobre isso também. A gente, já vou dar um spoiler aqui, contar o que aconteceu. É a segunda vez que nós estamos gravando essa entrevista, porque da primeira vez fiquei sem energia elétrica aqui em casa, a gente não conseguiu realizar a entrevista, mas já tinha perguntado algumas coisas para ela e se ela não lembrar, vou perguntar de novo depois aqui. Bruna, então com 13 anos tu começou a te apaixonar pela gaita e também pela história, pela música, né, da Mery Terezinha, né? Principalmente ela, né, que te influenciou, logicamente. E aí tua mãe, como tu relatou, te colocou numa aula, né, procurou um professor. Quanto tempo tu estudou daí? Foi mais ou menos assim, Diego. Eu comecei, eu fiz uns seis meses de aula, daí a minha avó faleceu, o meu pai já tinha falecido também, e a gente passou por dificuldades financeiras muito grandes no início. Então eu fiz aula ali por seis meses particular, pagando, e um dia a minha mãe chegou para mim e disse, Bruna, eu vou ter que parar de pagar as tuas aulas, tu não vai poder seguir. E eu fiquei muito triste, passou um dia, passou dois dias, aí teve, nesse meio tempo depois, acho que a gente vai contar da primeira vez que eu subi no palco e tudo mais. E daí, então, eu tinha tido um contato com o pessoal de um CTG e de uma rádio aqui de Passo Fundo, eles estavam com um projeto para o pessoal que não tinha condições, eles davam um instrumento, tu só se deslocava até o local, até o colégio, e tinha aula de graça. Então, já deixo aqui o agradecimento a todo o pessoal da Rádio Planalto, não sei se eu posso falar aqui, mas vou deixar... Deve falar. Agradecimento a Rádio Planalto também, ao seu Doutro e ao professor Joelson, que foram quem possibilitou. Esses dias até eu encontrei o Joelson e eu falei, se não fosse tu e não fosse esse projeto, talvez hoje eu estaria trabalhando no escritório ou qualquer outra coisa. Não seria a gaiteira que a gente conhece, né? Poxa, olha que importante isso. Bruno, o espaço aqui é teu, fala o que tu quiseres, sabe disso. E aí, então, depois de um tempo, tu estava estudando já, te dedicou ao instrumento, viu que não era tão fácil e que tinha que abrir o fone. Imagina que você assustou com o peso do instrumento também, que não é algo tão simples, né, a gaita? Sim. E aí, depois, como foi a primeira apresentação? Acredito eu que tu estudou para depois subir num palco. Foi mais ou menos isso? Isso. Vamos seguir a ordem cronológica. Então, eu comecei ali a aprender a fazer as aulas e quando eu estava ali aprendendo a tocar, aprendendo os floreios, escutando as músicas e tudo mais, chegou um vizinho, acho que ele já estava enjoado de ter cheirinho e médio, ele me trouxe um CD da Marinê Siqueira. E aí, eu conheci a Marinê e eu digo, meu Deus, me apaixonei também pela história dela, pelas músicas e tudo mais, e comecei também a pesquisar e a estudar também as músicas dela. Eu tinha lançado até um CD, eu conversei com ela um dia por telefone, liguei bem descarada mesmo, liguei para ela, com 13, 14 anos ali, liguei para ela e ela, não, vou te enviar um CD aí na tua casa, mandou e teve um show em novembro, dia 7 de novembro de 2009, nunca me esqueça, o show dela no CTG Moacir da Bota Fortes, aqui em Passo Fundo, e a gente reuniu a família inteira, vamos para o CTG. E eu nunca tinha subido num palco, tinha tocado só dentro do quarto, para o pessoal escutar. Chegamos lá no CTG, a Marinê, com aquela simplicidade, aquela simpatia, ela e o Celso me trataram maravilhosamente bem, inclusive, vou te dizer, eu escutei a entrevista dela, ela disse que foi a minha mãe que pediu para eu tocar uma música, e não foi, foi o meu irmão que estava junto, porque eu enxerguei a Marinês, ela estava saindo da coxia ali, do camarim, indo para a cozinha, eu enxerguei, eu digo, e eu vou lá tirar uma foto com ela, e o meu irmão e eu também vou, e a minha irmã e eu também vou, e a minha mãe e eu vou junto, e quando a minha mãe saiu e levantou, tinha um degrau na pista, e ela levantou e se foi, se estirou no chão do CTG, e ali ela ficou, e eu já tinha ido, então ela foi bem depois, depois que já tinha tido a conversa, já tinha sido comentada, e eu tocava, então foi o meu irmão que pediu para tocar uma música, o pessoal do CTG liberou, e no final do show dela, então eu subi no palco, toquei com o conjunto, e ali foi a primeira vez que eu subi no palco, depois disso, um patrão de um outro CTG, me conheceu ali, e disse que tinha um programa de rádio, que é um programa bem estilo, antigamente o programa de auditório, que tinha janta ali, e o pessoal amador podia ir se apresentar, CTG Fagundes dos Reis, e ele disse, ó, terça-feira tem o programa, e eu quero que tu vá lá fazer parte, e aí a gente foi nesse programa, na terça-feira, depois do show da Marinês, e ali que eu conheci, então a Rádio Planalto, conheci esse projeto das aulas, que eu te comentei agora há pouco, conheci o professor, e foi então a partir daí, aí tinha o programa no CTG Fagundes dos Reis, na terça-feira e na sexta, então era sagrado, toda terça e toda sexta, a gente tinha o palco do programa de rádio, para a gente poder se apresentar, e foi exatamente aí o meu início, até hoje, quando eu posso, eu ainda, agora não por causa da pandemia, mas antes da pandemia, sempre que a gente conseguia, a gente estava indo lá, tocar umas músicas no CTG, encontrar os amigos, porque foi, a minha infância praticamente, foi dentro do CTG, foi nesse programa de rádio. Ah, que legal, que legal, olha só, e uma dúvida aqui, que tu não chegou a te interessar, de repente, por tocar na invernada? Eu cheguei a tocar, eu toquei, eu acho que uma ou duas apresentações, mas o meu, a minha veia sempre foi mais para o fandango, mais para uma coisa mais, mas para ver o povo dançar. Essa guria tem o balanço, estou falando para vocês, essa guria aí, gostava mais do outro segmento, é, porque tem muita gente que gosta, é claro, às vezes mais festival, voltado mais para o musical do CTG, que se apresentam. E aí, o seguinte, me conta então, depois, faltou um detalhe aqui, que tu não contou para a gente, para quem está assistindo, tenho certeza que teus fãs estão assistindo aqui também, tu lembra qual foi a primeira música que tu tocou? A primeira música que eu aprendi, foi o Gaúcho de Passo Fundo, não podia ser diferente, não tinha como, e qual foi a primeira que tu apresentou? Foi essa? Junto com a Marinês, nesse dia no balco? foi uma música bela já, foi o Chiclezinho, na verdade, Diego, não foi o Gaúcho de Passo Fundo, foi a minha tia, até ela escuta, eu conversei, ela diz, a valsinha desgraçada, foi a minha primeira valsa, e aquela valsa eu incomodei, meu Deus do céu, o dia inteiro, que na verdade ele é um exercício, não é uma música propriamente dita, ele é um exercício, para a gente conseguir desvincular, a mão direita e a mão esquerda, para ir conseguindo juntar, então foi essa a primeira valsinha desgraçada, que eu aprendi, e daí depois o Gaúcho de Passo Fundo. Tá, procurem aí, valsinha desgraçada, vocês vão encontrar aí, eu não cheguei nessa valsinha, meu irmão mostrou a gaita, e eu disse, não, não é para mim esse negócio aí. Bom, Bruna, e depois dessa primeira apresentação, tu lembra para a gente como foi assim, a primeira banda, porque eu fiquei sabendo que tu tocou muito bairro, né? Conta para a gente como foi a primeira banda, assim. Foi assim, Diego, foi através da, eu digo que o meu início foi todo nesses programas de rádio do CTG, porque ia muita gente, toda sexta-feira e toda terça, então era o encontro dos músicos amadores, então todo mundo que tocava alguma coisa, tinha a oportunidade de subir no palco, isso eu acho muito importante até, deixar registrado, né, e pedir para o pessoal que tem um espaço, que tem que ter oportunidade, para quem está começando, porque para mim isso foi fundamental, e com certeza para muita gente, quem está começando, então tinha a oportunidade, de na terça e na sexta, aí nos programas do CTG, então tinha esse encontro dos músicos, e lá um dia eu conheci o tio Adão, que é o Adão do grupo Chama Campeira, até mandar um abraço, o pessoal Adelso, o Adão, o grupo Chama Campeira, e eles me viram tocando, até tinha dado um problema, que eu sofri muito com a eletrificação da minha gaita, até chegar numa coisa, mais ou menos, eu sofri bastante, então tinha dado um problema, ali não funcionou, tive que colocar um microfone na frente, para conseguir fazer a apresentação, o tio Adão foi lá, olha, vai ter um aniversário do grupo, assim, assim, no domingo, eu queria que fosse lá tocar umas duas, três músicas, era dez anos do Chama Campeira, tu podia ir lá tocar umas músicas, vai ser um prazer te receber lá, prontamente, até a minha mãe tinha feito uma cirurgia, nesse meio tempo, e o tio Adão veio aqui em casa, me buscou, era aqui pertinho, veio aqui em casa, fui eu e meu irmão, e chegamos lá no local, toquei as músicas com o grupo, já houve um entrosamento ali, e aí também tem outro parêntese, que a gente pode abrir, que eu estava tocando, e chegou um bêbado lá, e gritou assim, ó, essa é a nova Janete, eu disse, quem é Janete, né, não conhecia, só conhecia a Marinese e a Mery, quem é Janete, não conhecia, cheguei em casa, descobri a rainha do acordeon, uma das maiores gaiteiras, que hoje também eu posso dizer, que é uma das minhas influências, né. Deixa eu te cortar aqui, vou mandar um abraço para esse bêbado, viu, valeu, com certeza, um abraço bêbado. Então, aí, já houve um entrosamento, com o conjunto ali, com a banda e tudo mais, e o tio Adão me convidou, olha Bruna, a gente faz o ensaio, toda quinta-feira, assim, assim, se tu quiser, a gente pode, pode conversar, e tu integrar a banda. E, meu Deus, foi a minha realização, nossa senhora, não estou tocando nem, não estou tocando nada, praticamente, já estou tocando uma banda aqui, já estou fazendo parte do conjunto. Aí, fui, né, a gente saiu da apresentação, fui direto para o hospital, a minha mãe acamada, porque contei para ela, ela começou a chorar, foi aquela emoção, né, da família inteira. Na outra semana, a gente fez o ensaio ali, e eu sabia tocar duas músicas, do repertório. E aí, já tinha o baile no sábado, porque eles iam tocar a Semana Farroupilha. Nossa! E o tio Adão, não, vamos lá, tu toca essas duas músicas aí, e já começa a se entrosar com o palco, né, com o baile. Então, o primeiro baile que eu toquei, eu toquei duas músicas. Duas músicas, olha lá. Duas músicas, mas estava aí, né? É o início, né? É, é o início. Daí, baixei a cabeça, fui e tirei o repertório, eu acho que em 40 dias, eu já estava com o repertório na mão. E aí, o gaiteiro que tocava, que sempre era uma dupla de gaitas que fazia. Aquele gaiteiro, daí saiu, e eu assumi. E daí, já começaram a procurar outro gaiteiro para fazer dupla comigo. E aí, que começou. E foram seis anos de muito perrengue, de muita diversão, de muita coisa boa, e de muito aprendizado também, né? Poxa vida, seis anos. Eu tinha te perguntado, porque eu comecei a acompanhar a tua carreira, e acredito que muita gente que te conhece hoje também, a partir da internet, a partir do YouTube, do teu canal. Então, eu não lembrava, eu não tinha visto nada ali relacionado a essa época. Tu chegou a postar alguns vídeos mais antigos, assim, dessa época da banda, ou tu nem tem nada gravado, assim? No meu canal, eu acho que não tem nada, mas no Face, eu acho que até do grupo, deve ter no Facebook, que se eu não me engano, o meu irmão também, ele deve ter, porque o meu irmão também é técnico de som. Ele era DJ, e daí, virou técnico de som depois, então, tem toda essa, essa familiarização, né? Então, o meu irmão era o técnico da banda, se tornou técnico da banda, eu tocava, ele gravava os videozinhos e postava. Se procurar na internet, deve ter, com certeza, alguma coisa do grupo. Isso aí é bom, vamos procurar depois aí, pra quem é fã, quer ver as primeiras apresentações da Bruno Scopel, vai lá que tu vai encontrar, viu? Porque como eu te falei, eu comecei a enxergar um pouco depois, a gente começou a descobrir um pouco depois. E aí, eu quero te perguntar, foram seis anos, e tu me contou, me relatou também, que foi um pouco judiado, digamos assim, porque a gaita, muito pesada. Como é que foi a sua relação com a gaita durante esses seis anos? Era quatro horas de baile? Quatro, cinco, às vezes, a gente costumava tocar, tinha o baile do candeeiro, aqui em Passo Fundo, que todo aniversário do CTG eles faziam. e o pessoal dançador, uma barbaridade, que a gente começava a tocar, o pessoal saía dançando, e o patrão, volta e meia, chegava, ó, toca mais uma hora, mais uma hora e meia, aí, que a gente, e nós, e às vezes, não tinha nem repertório, começava na primeira de novo, ia embora, era uma loucura. mas, aí, esse, aconteceu, eu digo um problema, mas é, são ossos do, do ofício, né, que acontece, porque eu, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu sempre fui muito magrinha, muito franzininha, eu tinha, pesava 40 quilos, e a gaita pesava 10, então, aí, quase, quase metade do meu peso era a gaita. Se a gaita dava um vento ali, morria, soterrada. Então, a, a minha estrutura, do corporal, assim, não, não suportaria esse peso. Então, foram seis anos de baile, quatro horas, final de semana, direto, judia, né, vai judiando. E isso, então, acarretou hoje, é um problema de coluna muito sério, por, a minha estrutura ainda não era nem bem formada, e eu já estava forçando com, com a gaita em cima, então, aconteceu que hoje, eu tenho um problema de coluna, hoje, se eu for tocar um baile, eu acredito que eu não aguento mais, ficar quatro horas em cima do palco, por causa disso. Então, uma dica que eu dou para as gaiteiras, para as meninas, academia, porque quando eu fui no médico, quando eu fui ver, e vi que eu tenho problema de coluna por causa disso, foi o que o médico me disse, academia, reforço muscular, exercício, aquecimento, então, fica a dica para todo mundo que, que está tocando, por favor, façam aquecimento, que eu sei que ninguém faz aquecimento antes de tocar, façam aquecimento, façam o reforço, que é muito importante para a saúde, para a qualidade de vida. Ah, então, está aí, já deixou uma grande dica para quem está começando, e tem essa dúvida aí, a gente sabe que, a gauchada, nós, aqui, como a gente fala, ah, aqui, 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 depois da problema, está aí a dica, ela já está comprovando isso, e eu quero, e aí, eu vou te perguntar, embora acredito que seja essa a intenção, quando tu constatou esse problema, foi quando tu decidiu começar a postar os vídeos, como é que surgiu, né, a carreira na internet? Na verdade, eu constatei o problema, eu já estava, já estava assim, eu já tinha conhecido, o Augusto, então, nós já tínhamos lançado, assim, a ideia de parar com os bailes, eu já sentia muita dor, mas eu não sabia o que que era, eu chegava no fim do baile, eu estava cortada, Delsa de Gaeta, estava terminada, e eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas nunca tinha ido procurar, então, eu já, já vinha pensando, eu vou, vou diminuir, vou parar, de repente, vou montar um projeto diferente, conheci o Augusto, e a gente, então, teve a ideia de fazer apresentações, mais curtas, né, então, fazia ali uma hora e meia, duas horas, para não judiar, tanto, até porque também, além de tudo, ele é o cantor principal, né, ele que faz a primeira voz ali, então, acaba cansando também, né, um só, esses dias, eu estava escutando um relato do Giudinho, eu achei muito interessante, que os monarcas, eles fazem quatro, cinco horas de baile tranquilo, mas, olha, quantos gaiteiros e quantos cantores eles têm, às vezes, tu pega um conjunto que tem um cantor e um gaiteiro do dia, vai judiando, então, a gente iniciou esse projeto das apresentações, eu já tinha postado alguns vídeos sem pretensão nenhuma no canal, assim, só para mostrar, para ter os vídeos ali, nem sabia que isso podia dar dinheiro, que podia, né, transformar em renda, em alguma coisa assim, e fui postando os vídeos, fomos postando, fomos postando, daí conheci o Augusto, começamos a postar juntos também, e aí surgiu, né, o canal ali, começou a ficar mais séria a coisa, a gente começou a ver que o pessoal estava dando retorno, e começamos a profissionalizar mais, agora o trem aqui é... Eu ia dizer que a pita é esse, Bruna, eu achei que tinha alguém tocando um acorde, e fiquei dando uma gaita, mas o que é isso? É o trem. É o trem, cara, olha só, que legal isso, tu mora perto do trem, então, aí? É, moro perto do trem. Não do trem, na linha onde passa o trem, né? Sim, sim. Bom, Bruna, como tu está me contando aqui, então tu começou a postar esses vídeos, começou a ver que, né, dá resultado, que funciona, digamos assim, eu quero que tu me diga, quando tu percebeu isso, e como foi o desligamento da banda, né, quando tu parou, conta pra gente. Foi bem tranquilo, desligamento da banda, Diego, foi bem, inclusive, até depois, a gente chegou a fazer algum freelancer, depois com a mesma banda, a gente tem amizade até hoje, de volta e meia, a gente se encontra, é aquela festa, aquela alegria, a gente sempre lembra dos ensaios, que sempre tem aquela história engraçada, né, sempre tem aquele, aquela pérola dos ensaios, dos bailes, né, então a gente sempre, sempre gosta de lembrar, de estar conversando, e o desligamento, e o desligamento foi, foi realmente, quando eu conheci o Augusto, a gente começou nas apresentações, eu já falei com, já tinha comentado com o tio Adão, o tio Adão, ó, não tô mais, mas aguentando os bailes, tão judiando, já tô pensando, e daí o Augusto veio, e uniu, né, o útil, o agradável, e a gente acabou, acabou desligando, inclusive, quando eu conheci o Augusto, ele me acompanhou, acho que em dois ou três bailes ali, que foram os últimos, que eu toquei ali, foi no, assisti, e foi ali, foram os últimos, se não me engano, o último baile que eu toquei, foi em Vila Langaro, se eu não tô enganado, foi em Vila Langaro, o último baile, em 2016, finalzinho de 2016. Tá, e aí tu já produzia, né, paralelamente produzindo, pro YouTube. Isso, aí eu já postava, que nem eu te disse, era um vídeo sem pretensão, sem pretensão nenhuma, na época ali, eu tava, até dando aula, pra iniciantes, então a minha fonte de renda, era as aulas, o meu trabalho, era as aulas de gai, então, aí comecei a postar, a postar, e, e os vídeos com o Augusto, e as coisas começaram, a dar retorno, principalmente, quando eu postava, alguma coisa relacionada, a Janete, o pessoal, os fãs da Janete, abraçaram muito, o canal, abraçaram muito a ideia, até hoje, se eu posto, um vídeo da Janete, sempre dá mais retorno, do que qualquer outro assunto, então, isso é muito interessante, isso é muito legal, eu lembro do bêbado, né, cada vez que eu posso, me dar o Janete, eu lembro do bêbado, ó, cadê? uma porcentagem, vai pro bêbado depois, né, uma porcentagem, vai pro bêbado, então, é bem interessante, comentar sobre isso, e aí, eu comecei a ficar muito sobrecarregada, com as aulas, a aula, via Skype, e tudo mais, pro pessoal iniciante, geralmente, que eu parei ali, nos dois anos de aula, e foi meio no, no ouvidômetro, né, não, não tive mais, muito estudo aprofundado, da técnica em si, pra passar, então, eu sempre costumo dizer, que as minhas aulas, são pra quem tá começando, os primeiros contatos, com o instrumento, e começou sobrecarregar muito, e eu comecei a pensar, por que que eu, de repente, eu não paro, um pouco, com as aulas, e vou fazer um trabalho, pra quem não tem condição, que nem eu, não tive condição, de pagar, uma aula, de fazer um, um curso, realmente, com o professor, eu vou começar, a postar, então, um tutorial, uma coisa assim, pra ajudar o pessoal, a, a, que não tem condição, que não tem acesso, a um professor, usar essa ferramenta, da internet, que eu acho que, a gente tem que saber usar, de uma forma, que beneficia a gente, mas que também, se a gente tiver a oportunidade, de ajudar, alguém, é muito importante, então, começou, aí, qual é o nome? Ah, aula da Bruna, a professora, gaiteira, de passo fundo, vamos fazer um tutorial, 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 tutoria, a gente, foi aí que surgiu, o nome, e surgiu o quadro, inclusive, Diego, vou deixar aqui, que eu tô pensando, já tô, bolando com um colega, meu, aqui de passo fundo, a gente vai fazer, um curso, um curso mesmo, do iniciante, ao avançado, aí, a gente não vai abordar, só a parte iniciante, vamos até, o avançado, repertório, técnica, desde partitura tudo, a gente vai fazer isso, eu acho, até o fim do ano, vai ter o Tutorigaita completão. Completão, um curso eu ia te perguntar se tu já tinha um curso eu acho que eu vi alguma coisa sobre um curso teu tu já não tem um curso? Não, ainda não tu vai, tu tá fazendo o curso, então, é isso? A gente tá elaborando até mandar um abraço pro Davi Reginato que é um gaiteiro aqui de passo fundo, a gente tá tá bolando esse curso, eu acho que até o fim do ano a gente já consegue lançar alguma coisa Ótimo, bom, a tua audiência com certeza já vai ficar muito feliz com isso também, e você que tá assistindo se por acaso ainda não conhecia a Bruna, já vou te xingar aqui, né cara, o que tu tá fazendo aqui para com isso, tá aqui embaixo, os links pro canal, tudo certinho da Bruna, tá aqui embaixo Instagram, Facebook e o canal tá aqui, ó, já corre lá vai acompanhar, porque eu conheci o trabalho da Bruna, como eu falei pra ela no início da entrevista através de um tutorial de gaita, né eu tava procurando, eu não tô com gaita mas eu tava procurando um tutorial de gaita, agora imagine porquê, aí é com vocês mas eu tava procurando e caí no tutorial teu e eu olho esse agulha tocando, cara pô, legal pra caramba, aí fui ver ah, olha só, aí aprendi o que eu queria ali, suguei o que eu queria muito obrigado, tu me ajudou, tá Bruna? imagina, são meus olhos e aí, não, era uma frase que eu tava tirando pro contrabaixo e eu achei o tutorial bem interessante mesmo eu só queria corrigir algumas coisas ali e consegui encontrar, né um tutorial que tu postou e disse, ah, é isso aqui mesmo beleza, né só pra ter uma ideia pra ter a visão do gaita então, é a tal história quando tu tem um pouco de conhecimento tu consegue absorver coisas diferentes, né tu não imaginava isso quando tu postou o tutorial tenho certeza mas às vezes, né tu atinge pessoas que tu nem imaginava então, ó continua e faz o curso que a gente vai agradecer muito, tá? Obrigada, Diego Obrigada e fico muito feliz e honrada em saber que eu pude até ajudar um músico desse naipe aí eu poder ajudar, né é verdade pra mim é uma honra Bruna, a gente tá conversando aqui tu me falou sobre esse curso que até eu tô curioso agora também né doutor e gaita então, ó pessoal, fica ligado que vai ser um curso bem legal pra quem tá iniciando até o avançado, né como ela explicou aqui e o seguinte, Bruna eu quero que tu me conte como foi né você que tá assistindo aí e já acompanha ela também às vezes acha isso meio improvável e eu não sei se tu já passou por isso acredito que sim tu pode nos contar isso porque é um palco o teu palco hoje é o teu canal no YouTube, né é o teu principal palco hoje e como foi te dar conta disso? como tu viu ó é aqui que eu tenho que seguir o caminho é aqui que eu alcanço mais pessoas quando foi que tu realmente viu que ó é aqui o caminho que tu te deu conta disso? na verdade até hoje eu não me dei conta digo eu vou fazendo as coisas eu sou muito coração nessa parte eu tenho uma ideia eu vou fazer nem que não dê certo eu tento, sabe eu vou vou atrás tenho uma ideia vou crio em cima e esse negócio do canal começou eu acredito assim que ele começou a a dar certo e o pessoal abraçar muito eu tenho muito relato e recebo muita mensagem que as pessoas se identificam muito com a linguagem e isso eu tive muita dificuldade eu procuro suprir aquilo que eu vivenciei que eu sentia falta ou que eu achava legal quando eu estava aprendendo ou quando eu estava fazendo o professor geralmente ele deixa muito subentendido ele deixa muito incógnita para o aluno pensar e muitas vezes é aí que o aluno desiste eu tenho esse pensamento muitas vezes é aí que o aluno não consegue captar não consegue entender ele acaba desistindo e saltando fora eu tento mastigar o máximo porque eu sempre fui muito bobinha muito tonguinha e eu demorava para captar as coisas então eu precisava de alguma coisa mais mastigadinha então eu procuro atender assim até aquela pessoa mais velha que às vezes a gente vai falar numa linguagem ele não vai entender até uma criança que está começando uma linguagem mais fácil mais simples a linguagem que a gente conversa que a gente fala eu procuro sempre colocar nos vídeos tentar mastigar o máximo para realmente ensinar eu tento fazer o máximo para o pessoal que está assistindo entender o que eu estou tentando passar e tentar a melhor comunicação essas coisas de às vezes eu deixo alguma coisa que acontece nos bastidores alguma alguma rateação alguma coisa assim para o pessoal dar risada porque acontece bastante eu corto muita coisa que não vai ao ar um dia eu acho que eu vou postar só os erros de gravação para o pessoal fazer um vídeo só com os erros acho que dá mais de uma hora só de bobagem e isso eu acho que o pessoal foi conquistando eu acredito muito por isso por tentar falar a linguagem que o povo que o pessoal que assiste quer ouvir uma coisa que chegue realmente aos ouvidos das pessoas pela simplicidade então pô legal Bruna dá para ver que é isso mesmo e o Augusto também eu conversei com ele poucas vezes foi uma vez que a gente conversou presencialmente também contigo muito rápido diga-se de passagem na vacaria mas eu já consegui sentir a simplicidade que tu também transparece nos vídeos e essa maneira como tu falou como tu te expressa a gente vê nos vídeos e vê que é isso que tu vivencia a simplicidade porque é assim que tem que ser a gente não tem que ser não tem que criar um personagem mas é muito interessante também ver que tu faz isso e tu não não tem real noção da proporção de pessoas que tu alcança não tem não tem mesmo às vezes a gente vai nos lugares até aqui em Passo Fundo eu me surpreendo muito muitas vezes a gente vai no mercado vai oh eu assisto teus vídeos editar eu fico mas não tem outra coisa melhor pra assistir eu fico bem surpresa com isso porque a gente faz uma coisa aqui no quarto a gente faz um vídeo alguma coisa dentro de casa e a gente não tem noção aonde que vai chegar aonde que a gente vai atingir até hoje eu não tenho noção nenhuma quando alguém chega me diz assim olha eu assisto teus vídeos eu que nem muitas crianças eu fico muito feliz quando vem as menininhas assim os gurizinhos nossa eu assisto teus vídeos eu gosto dos vídeos que tu faz eu fico muito feliz e surpresa porque que nem eu falei eu não tenho noção nenhuma da onde isso chega da onde pode chegar isso é muito legal exatamente tu colocou aqui o que eu acho interessante na internet no trabalho que tu faz porque tu grava em casa não tem público a tua câmera às vezes pode parecer que é até um pouco frio né esse contato inexistente com a câmera não tem a pessoa ali mas depois que tu lança ele que tu coloca no youtube que vai pro mundo teu vídeo aí sim tu recebe todo esse carinho das pessoas que te acompanham então fica aqui os parabéns já te falei isso pela pessoa que tu é pelo trabalho que tu vem fazendo se não fosse tão competente principalmente na tua comunicação e expressar a tua musicalidade que tu pode dizer que é simples que não estudou tanto mas que é muito eficaz funciona muito bem porque o que o músico tem que fazer o comunicador tem que fazer tem que se comunicar e que faz isso muito bem senão não estariam esses números aí né pra comprovar tudo isso então fica aqui os parabéns Bria tá matando a pau como a gente fala né obrigada obrigada Diego fico muito feliz a gente tá aprendendo eu sempre costumo dizer que quando a gente achar que tá bom é aí que a gente tá ruim a gente tem que sempre pesquisar sempre estudar sempre procurar aprender e ouvir muito o que as pessoas tem a falar eu gosto muito quando o pessoal assiste deixa nos comentários eu sempre peço deixa o que tu achou sobre o vídeo nos comentários né eu gosto muito de escutar de ler o que o pessoal quer ver o que eles estão achando o que dá pra mudar o que dá pra fazer né porque a gente nunca vai saber tudo nunca vai saber tudo a gente sempre vai estar aprendendo e esse meio da internet também ele se muda muito uma coisa faz sucesso hoje amanhã já não faz é uma coisa muito rápida e que a gente tem que sempre estar se atualizando né tanto na música a gente nunca vai aprender tudo na música os sucessos de antigamente não são sucessos de hoje em dia uma forma de composição antiga não é a mesma de hoje então a gente tem que sempre estar se reciclando né exatamente isso que eu quero te perguntar isso que tu falou é muito é muito realidade do que a gente vive hoje as coisas passam muito rápido a gente tem que estar se modernizando né tu sabe disso que as atualizações mudam o youtube já muda já não entrega tanto enfim mas vamos falar a linguagem do povo agora que está nos assistindo que a gente precisa saber disso tu sabe que a música evolui os tempos mudam a forma de composição como tu mesmo falou muda mas a verdade das músicas não muda e talvez seja por isso que é a tua opinião por isso que as músicas que vocês tocam mais antigas né digamos assim fazem tanto sucesso o que que tu identifica nelas o que que te atrai nessas músicas exatamente isso eu acho Diego que é a linguagem do povo a música gaúcha até eu não não é uma crítica mas eu acho que a música gaúcha ela não não vai muito pra frente não sobe digamos assim pela linguagem difícil é claro que é eu sou fanática por música gaúcha adoro mas muitas coisas da música gaúcha eu não entendo eu tenho que perguntar pra minha mãe mãe o que que significa isso o que que é o que que é como é que é um dia eu perguntei o que que é balancinho que fala numa música do quebra coice o balancinho o que que é balancinho daí vou perguntar pra ela então muitas coisas a gente não não entende né então talvez seja por isso que a nossa música regional seja mais difícil de ir pra frente o que acontecia com Teixeirinha Gil do Zé Mendes eles não tinham muito essa linguagem regional eles falavam de amor falavam do campo falavam de tudo que se fala hoje só que de uma forma que desde o gaúcho até o paulista até o pessoal que mora fora do Brasil entenda eles tinham uma comunicação nessa linguagem o porquê que as músicas sertanejas eu acho que fazem sucesso porque eu acredito que falam de amor falam de sofrimento quem que nunca sofreu por amor as vezes eu pergunto na apresentação quem que nunca tomou uma glampa na vida né então por isso que o pessoal se identifica com as músicas é porque fala linguagem as vezes o pessoal tá precisando ouvir quer chorar um pouco bota uma música triste uma coisa né tem esse apelo então eu acredito que é por isso que a música antiga atravessa gerações porque o antigo quem viveu naquela época entende quem vive hoje entende quem vai viver daqui a 100 anos vai entender essa guria malanda tô falando pra vocês essa guria tem ó segue ela que tu vai bem entendeu vai no que ela tá falando aí que tu vai te dar bem muito bem colocado isso eu acho que tu conseguiste unir né a dupla conseguiu unir também usando o que as redes sociais pra mostrar isso né mostrar essa verdade que tu falou e também essa tua visão em relação à música que ela é atemporal essa música que fala de maneira simples mas com tanta verdade das coisas do cotidiano também né tá aí de novo parabéns pra vocês Bruna e o Augusto como ele começou a enxergar esse trabalho também como ele viu essa dupla de vocês quando ele realmente vocês ó vamos formar a dupla agora e gravar o nosso trabalho lançar o nosso disco fazer o nosso trabalho como foi isso o Augusto ele sempre leva as coisas muito a sério desde que a gente nós nos conhecemos num show aqui em Passo Fundo no show da Pérola Paraguaia ela tava fazendo um show aqui eu ia fazer a abertura do show da Pérola com uma banda ali até nem era com o grupo que eu tocava chama Campeira eu fiz só uma apresentaçãozinha de umas dez músicas ali e ele veio de Bagé pra Passo Fundo e eu chamei ele pra me acompanhar pra gente tocar umas músicas juntos aí ele veio até a minha casa e a gente ele chegou aqui e nós já puxamos gaito, violão ali vamos dar uma passada nas músicas que era no outro dia vamos dar uma passada vetom e tudo mais e quando a gente puxou ali os instrumentos a gente já viu aquela sintonia questão de introdução de harmonia ali tudo meio parecido a gente se entrosou desde o início desde o primeiro ensaio e foi ali que a gente a gente viu que podia surgir alguma coisa e a gente fez essa apresentação e depois no outro final de semana tinha um programa de TV era o Vida no Sul se eu não me engano da TV Aparecida que o pessoal lá tinha me chamado pra participar e como eu não cantava não precisava de um vocal eu chamei um rapaz aqui de Passo Fundo e ele não pôde e eu fiquei meu Deus agora vou fazer o que vou tentar mandei uma mensagem pro Augusto mas sem pretensão achei que ele não iria vir porque é 550 quilômetros é distante e eu mandei essa mensagem na quinta e a apresentação era no domingo então ele tinha só na sexta vir pra pegar o ônibus e vir mandei mensagem ele não eu vou pode contar comigo e veio pra cá e a gente fez a apresentação e a partir daí a gente não vamos deixar mais séria coisa vamos realmente tentar montar um projeto então e a gente iniciou esse projeto e hoje eu sempre costumo dizer que a razão da dupla ali sempre é o Augusto porque ele é muito mais frio ele pensa muito mais e eu já sou mais louquinha mais fora da casinha e ele pensa ele para ele analisa ele é o o apaziguador da coisa então eu acho que tem essa razão e a emoção ele também é muito emoção é muito coração mas é ele que tem os pés mais no chão eu lanço umas ideias malucas e ele abraça às vezes não, não vai dar para, pensa e aí a gente vai vai fazendo mas a nossa visão desde o início sempre foi o emprosamento a gente sempre teve uma harmonia musical muito grande que isso às vezes a gente vê relatos de gente que a gente conversa bate, toquei 20, 30 anos e nunca me acertei com a pessoa e isso a gente sempre teve e aí surgiu o envolvimento pessoal também e tudo útil e agradável já viraram noivos já legal isso já foi bem mais prático também né Bruna foi não precisou mais viajar que é 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 só que legal uma dupla de dois jovens cantando uma música um pouco mais antiga mas a gente que vê a gente vê isso percebe né se tu já conhece um pouquinho de música percebe que não é só porque ah se a gente fizer isso aqui vai dar certo é porque vocês realmente gostam né senão não ia durar tanto tempo não ia conhecer tanto sobre aquela música ali sobre a linguagem a tal história a linguagem que ela pode ser um pouco mais simples mas tu tem que ter um estudo daquela linguagem pra poder tocar aquele tipo de música como foi gravada então é muito legal ver que vocês tem esse entrosamento né não é uma coisa fabricada é natural dos dois eu achei isso muito legal como eu te perguntei no início da entrevista eu achei poxa a Bruna deve no mínimo ter escutado esse tipo de música né música um pouco mais antiga mais raiz desde a infância e não foi isso né foi na adolescência que surgiu sim na verdade na verdade os meus pais ali meu pai e a minha avó eles sempre gostaram muito de música então eu sempre escutei muita música dentro de casa diferentes estilos desde o modão de viola minha avó tinha as fitinhas cassete o meu pai escutava também desde Tunique Tinoco ali até o Roberto Carlos escutava música internacional também aqueles boleros aquelas coisas então sempre foi muito eclético eu sempre escutei meio de tudo só que o que eu me identifico é a música antiga a música mais regional se tu for ver assim as vezes eu vou a gente vai na academia ali e coloca o fone de ouvido o que que tá tocando Zé Mên o pessoal geralmente é uma música eletrônica uma coisa né fazendo pilates ali tendel e física eletrônica e batidão a gente tá escutando Zé Mên se tem cheirinho tudo a ver tudo a ver não é isso que eu vou te perguntar o que mais tu escuta é esse estilo de música mesmo? se eu puder escolher eu escuto esse estilo mas eu gosto eu tenho também um gosto eclético escuto de tudo mas o que eu paro realmente assim quando né eu paro pra escutar é a música antiga tem cheirinhas Zé Mendes Gildo é o que eu gosto realmente eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu toco ah que legal eu gosto eu gosto mesmo nossa eu sei as letras eu acho que da maioria das 700 e tantas músicas do Teixeirinha às vezes o Augusto me pergunta ele tá decorando a música porque ele vem da linha de festival ele é mais eu vim te perguntar é ele é mais da parte nativista gosta muito do Zé Mendes Teixeirinha e Gildo mas ele vem do festival então às vezes a gente vai tirar alguma música um desafio do Teixeirinha uma coisa eu já tenho a letra decorada não precisa nem e ele já vai estudar então é porque realmente eu gosto daquilo que eu to fazendo que legal tu me respondeu o que eu ia te perguntar sobre o Augusto ele vem dessa dessa linhagem que ele escuta hoje eu acredito que ele tenha com certeza também esse mesmo gosto musical que tu tens sim e ele tem também tanto eu quanto ele que nem eu te falei a gente sempre gostou muito de escutar de tudo porque a gente vive da música eu acho que a gente tem que tem que saber o que está rolando no mundo inteiro tem que ter essa percepção e ele vindo dessa linha de festival ele também teve um projeto muito interessante lá em Bajé que é uma noite para recordar antes dele me conhecer isso ele fez quatro edições se eu não estou enganada pois qualquer coisa eu te mando ali tu coloca um tá errado ou tá certo mas eu acho que foram quatro quatro edições que ele abordava a música antiga desde a jovem guarda os boleros antigos MPB tem de tudo tango seresta enfim ele abordava tudo isso nessa apresentação então ele também tem essa veia mais antiga que legal que legal Bruna isso é muito bom ouvir e saber dessa verdade dos dois tá Bruna eu quero que tu conte pra gente sobre esse primeiro trabalho né que vocês lançaram faz quanto tempo foi lançado esse trabalho foi lançado agora inclusive em meio a pandemia nós iniciamos a gente iniciou as gravações no final de 2019 e foi as gravações eu acho que até fevereiro ali a gente fez as últimos os últimos ajustes e a gente lançou ele eu não me lembro o mês que chegou mas acho que foi em maio em maio em maio chegou o CD físico pra nós e esse trabalho Diego é realmente como tu disse é a nossa verdade a gente trouxe umas homenagens alguns dos grandes nomes da música gaúcha eu costumo dizer que a gente não conseguiu pegar todos senão tinha que ter um CD com 80 músicas mas a gente tentou fazer uma homenagem tem Cheirinha Gil do Zé Mendes Senair tem um solo da Janete Berenice Azambuja também temos participações da própria Berenice ela cantou uma música conosco participação do Walter Moraes também foi um trabalho assim foi a realização do nosso sonho foi a nossa verdade é o que a gente gosta a gente pode dizer que a gente ama o que a gente faz e a gente trouxe isso pra esse primeiro trabalho que é o cantar dessa querência né muito apropriado né e eu quero saber como é que a gente faz pra adquirir como é que a gente faz pra adquirir o trabalho é só entrar é só entrar em contato conosco pelo whatsapp 53 99997 7493 tá passando aqui embaixo e também até o final do ano as músicas vão estar nas plataformas spotify deezer no youtube também a gente vai colocar as músicas pra todo mundo que quiser escutar o cantar dessa querência vai estar disponível ó que legal show de bola depois eu vou ver como é que eu faço pra adquirir o meu também que agora eu também quero né porque pô vou te mandar depois a camiseta da escola da maneira o né aí pro Augusto também vamos fazer essa troca depois aí tá certeza vou até mostrar aqui ó a gente tem o cd físico né a gente tem a a bolacha o LP que nem diz o outro a gente tem o cd físico que o pessoal quiser adquirir e vamos lançar também nas plataformas mais modernas é nossa mais digitais as digitais aí que o pessoal fala mais tempo é muito importante pra quem é fã e quer apoiar realmente o artista tem que comprar o cd né pô senão aí não adianta né então não adianta não adianta já tá aí a dica tá Bruna e sobre as tuas influências tá pras gaiteiras agora eu sei que tu já falou principalmente da Mery Terezinha da Janete isso a gente deve ao Bêbado Bêbado muito obrigado esse Bêbado aí tá famoso cara a gente quer saber o que é esse Bêbado agora mas tudo bem o Bêbado já sabia o que era bom ele conhecia a Janete aí ó tu falou também sobre a Marina Siqueira né acredito eu também que é a Berenice quem são vou perguntar aqui tu já falou mas quem são as tuas principais influências do teu instrumento e digamos uma influência atual que tu tá ouvindo assim alguma gaiteira mais nova né que você escuta pode deixar aí pra nós essas dicas aí com certeza Diego a minha principal influência né eu sempre sempre relato que foi o meu início que foi por causa dela que eu comecei foi a Mery Terezinha né a gente eu gosto muito do estilo dela das músicas da forma dela se expressar dela colocar o o simples dela conseguir colocar o simples como um sucesso as introduções dela podiam não ser aquela coisa assim trabalhada com baixo com bastante técnica mas o simples que atingia na alma realmente por isso que foi o sucesso que foi né Teixeirinho e Mery Terezinha é a maior dupla do Rio Grande do Sul unanimidade né então a Mery com certeza é a minha maior influência depois dela tem a Marinês quero deixar um abraço do tamanho do Rio Grande pra Marinês um beijo porque além de tudo ela é minha amiga eu fiquei muito feliz de ela dizer que eu sou amiga dela e ela é minha amiga então com certeza eu fiquei muito feliz de escutar a entrevista que ela deu aqui no no Escola da Vaneira e beijo pra Marinês com certeza é uma das minhas grandes influências também a Janete sem dúvida nenhuma eu acho que que em questão de técnica instrumentista com certeza ela é a rainha do acordeon ela merece o título de majestade que ela tem porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que valorizar quem compõe é muito fácil eu chegar aqui e tocar uma música da Janete a música já tá pronta é só escutar e tirar agora tu compor uma música com a majestosidade que ela colocava o trabalho dos baixos toda a técnica que ela usava pra época era exorbitante o que era por isso que foi chamada a rainha do acordeon e até hoje as músicas dela são umas músicas mais difíceis não é tu pegar e escutar e sair tocando tu tem que realmente estudar e eu acho isso maravilhoso então com certeza ela é uma grande influência pra mim também tem a Berenícia Zambuja que também é minha amiga acho assim fantástica a forma como ela se porta no palco a voz dela é um negócio já tive a oportunidade de ter ela na minha casa ela já veio jantar um dia aqui até tem um vídeo no Youtube do nosso fazendo um trieto eu, ela e o Augusto a gente cantando uma música a Berenícia é uma pessoa fantástica adoro ela ela participou conosco do CD pra mim foi uma honra porque eu assistia os vídeos também de antigamente ela cantando ela tocando e ter ela participando conosco do nosso primeiro trabalho foi com certeza um sonho realizado né Diego e tem diversas outras as gaiteiras eu admiro todas que dão a cara tapa e pegam o acordeon e vão pra um palco tocar com certeza não é não é fácil não é qualquer um então todas todas as acordeonistas tem a a a Thayna Azolini tem a a Thaís Menezes tem a Jusceli Borsoi uma série de acordeonistas que que hoje tão dando a cara tapa pra pra fazer esse trabalho pra fazer a cultura da gaita além fronteiras e botar uma mulher tocando então eu acho fantástico isso e até de alguma curiosidade que esses dias eu tava pesquisando até pra fazer um vídeo sobre isso sobre as mulheres e eu descobri que antigamente o acordeon era um instrumento voltado pras mulheres era um instrumento feminino inclusive se tu olhar no símbolo da gaita veronese o símbolo do brasão ali é uma moça com o seu acordeon e eu achei assim porque hoje tu fala em acordeon tu pensa num homem um homem ali tocando um baile fazendo alguma coisa e antigamente não porque o acordeon era um instrumento mais barato do que o piano por exemplo e as famílias mais elitizadas elas queriam botar suas filhas as meninas ali pra fazerem aula de piano e se tornou uma alternativa mais barata pra aqueles que tinham uma condição financeira um pouco menor então em vez do piano as meninas iam pro acordeon e sei de relatos até no Rio de Janeiro que tinha escola de música que tinha mais de mil alunas fazendo aula de acordeon olha só eu descobri isso aí eu achei fantástico eu digo eu tenho que falar pra alguém isso tá todo mundo te ouvindo e com certeza o pessoal do teu canal também tá acompanhando que legal eu não sabia disso particularmente achei muito eu fiquei sabendo há pouco tempo e achei isso fantástico e que as meninas tomem isso de inspiração as guriazinhas tem a Malu Gaitera tem a Alana lá do Pinhão também que eu acho elas maravilhosas aquelas gurias tem um futuro assim do tamanho do mundo com certeza e que bom que cada vez a gente tá vendo mais jovens mais adolescentes e do meu gênero principalmente as meninas procurando por esse instrumento que bom eu quero aproveitar isso que tu já falou esse recado que tu já deu vou reforçar esse recado e quero que tu fale pra nós agora pra quem está te assistindo principalmente para as meninas que estão nos assistindo as mulheres que estão nos assistindo aqui que dica tu pode deixar pra essa pessoa que tá começando porque acredito eu que por serem minoria na função de tu ver várias bandas gaúchas e tu ver poucas gaiteiras como a gente fala aqui poucas gaiteiras poucas mulheres acordeonistas gaiteiras como tu vê poucas acredito eu que tu te sinta um pouco desencorajada a seguir por esse caminho então eu quero que tu quebre esse paradigma pra nós e faça o convite e deixa o recado lógico pras mulheres que querem meninas que querem seguir nesse rumo que dica tu pode deixar porque a gente sabe que foi difícil pra ti e tu venceu tá vencendo é uma grande batalhadora já te elogiei aqui vou te elogiar de novo até o fim dessa entrevista também o Augusto logicamente mas o talento dos dois é incrível e principalmente o teu também com o que tu vem desenvolvendo que dica tu pode deixar então Diego pra essas meninas essa eu acho que essa juventude toda que tá chegando agora no meio musical que realmente conheçam que estudem que vão atrás e que tenham consciência que não é fácil porque a gente tem que ter essa consciência a gente vai entrar num mundo musical achando que é fácil é muito fácil de se desistir também porque a gente vê que não é assim então saibam que não é fácil mas que todo esforço vale a pena todo esforço vale a pena e é uma coisa que com certeza é um amor muito grande e que vale a pena todo esforço todo o estudo toda a dedicação que vocês vão precisar ter pra conseguir ter um bom resultado vale a pena com certeza então não desistam o caminho é difícil é árduo tem as pedras não adianta a gente dizer que não tem as pedras no caminho sim mas vale muito a pena então sigam continuem que eu quero fazer um dueto de gaita com todas vocês se Deus quiser olha aí agora botou pressão nessas gurias olha que legal eu gosto eu gosto eu gosto de encontrar o pessoal porque que nem eu sempre digo eu tive a oportunidade naquele baile da marineira do show da marineza eu tive a oportunidade de tocar com ela também depois outra vez que ela que ela veio e a gente conseguir tocar com a pessoa que é inspiração pra gente que nem foi com a Belenice a gente conseguir tá junto é um gás também é uma realização muito grande e que dá mais combustível ainda pra gente continuar a gente realizar os sonhos né a gente tem que ter as nossas realizações e se eu puder sempre que eu encontrar uma menininha uma gaiteirinha um gurizinho um menininho eu sempre vou querer tá junto sempre vou querer fazer um dueto sempre vou querer fazer alguma coisa pra incentivar isso com certeza é maravilhoso e a gente precisa e eu sempre continuo a dizer eu não sou ninguém eu tô começando também tô engatinhando no meio musical no mundo musical tenho meus ídolos também que eu acho fantástico cada vez que a gente conversa que a gente pode se encontrar e eu acho que a gente tem que incentivar a gente tem que incentivar quem tá vindo quem tá começando agora porque a gente precisa de sangue novo a gente precisa de gente nova pra cada vez a gente ter mais qualidade a gente ter cada vez mais músicos e cada vez mais música boa né certeza de que tu com teus 24 anos de idade tá fazendo a tua parte muito bem feita diga-se de passagem já falei isso e tá alcançando muita gente mostrando essas verdades né e também o talento da mulher gaúcha como a gente fala aqui porque isso é muito muito importante que a gente traga hoje né pra as pessoas entenderem isso a força da mulher e a música que ela consegue também trazer representar a nossa cultura muito obrigado por todas as mulheres tanto é que a Escola da Baneira já trouxe algumas tá trazendo agora no final da temporada também porque não é fácil achar essa mulherada cara elas estão sempre correndo sempre trabalhando isso é muito interessante né isso é muito legal ver essas pessoas sejam homens ou mulheres pessoas que estão fazendo que estão trabalhando as coisas só acontecem pra quem faz pra quem trabalha então a Bruna tá aí comprovando isso né Bruna eu quero a gente já falou sobre quase tudo aqui nessa entrevista acredito eu que tem muitos fãs do teu trabalho aqui fãs da dupla né que conheceram através dessa entrevista algumas coisas que tu não tinha contado e eu quero que tu conte pra nós agora que pelo menos uma história engraçada que tenha acontecido ou na época dos bailes tá ou recentemente com a dupla alguma história engraçada de palco aí que tu possa contar detalhe nesse horário meu Deus uma só pelo menos pelo menos uma eu sei que tu é engraçada a gente passa por tantas por tantas coisas né tem uma que até esses dias eu tava lembrando a gente deu um negócio aqui na televisão e eu lembrei da história porque que nem eu te falei em off eu sou muito acidentada assim eu sou muito desastrada meu Deus e um dia nós tava num baile do Chama Campeiro e meu irmão era o técnico de som sabe que o irmão tem aquela coisa né a gente tem coragem de falar pro irmão que não teria pra falar pra outra pessoa e o meu retorno o meu fone não tava funcionando de jeito nenhum e eu não sabia o que que tinha e eu comecei a brigar com ele Darlan vem aqui pelo amor de Deus venha ver o que que tá acontecendo nesse fone e ele viu e mudou a equalização e viu na mesa e não tinha nada não tinha nada foi, foi e dali a pouco eu vi que o cabo tava na minha mão eu não tinha ligado o cabo ele queria me matar né ele queria me matar então são coisas que acontecem assim outra coisa que se o pessoal do Chama Campeira tiver assistindo eles vão lembrar porque essa história parou com o ensaio daí não foi no parco foi no ensaio tio Adélcio guitarrista né chegou no ensaio bem belo e ele é tipo o figurão da banda né a gente quer dar risada com o tio Adélcio chegou o tio Adélcio no ensaio nós tava bem belo lá dali a pouco ele vai pra trás assim e a calça sobe ele tava com uma meia da esposa dele e outra de uma outra cor nada a ver uma meia de cada cor então ali terminou com o ensaio terminou ninguém mais conseguiu ensaiar naquele dia meu Deus eu peguei uma meia da Mari será que o Augusto já fez alguma dessas ou não? já pegou uma meia enganada? olha nunca vi nunca nem vi as meia furada tem bastante meia furada tem bastante enganada nunca nem vi boa boa ó pessoal chegou agora aqui ao lado da Bruna Augusto Camargo esse cara que eu virei fã também me recebeu tão bem lá na vacaria Augusto obrigado irmão por aquele dia tá me recebendo lá me dando atenção peguei ele em cima do palco cara estava num corre-corre ali da premiação era indicação melhores do ano né? é isso estava ali encontrei ele vem cá vem cá conversei com ele rapidamente me deu o número dele não chama lá vamos gravar sim só que depois aconteceu a pandemia mas enfim Augusto a Bruna tá de prova né nessa entrevista de tanto que a gente falou aqui sobre a conexão dos dois o trabalho que vocês vêm desenvolvendo parabéns cara Augusto que idade tu tem deixa eu te perguntar aqui você cara duro eu vou perguntar isso sabe que eu primeiro né cumprimentar a todos que estão assistindo o vídeo e a ti também Diego um grande abraço e eu sempre costumo dizer que a Bruna deu um assalto lá em Bagé e ela participou assaltou lá a maternidade e me trouxe pra Passo Fundo eu tenho eu tenho 22 anos Diego nossa muito novo cara muito novo parabéns cara pelo trabalho que vocês vêm fazendo né a Bruna tá aqui eu tava gojeando ela o trabalho que os dois vêm fazendo a Bruna com a Gaita com o trabalho que ela já vem desenvolvendo agora também com a dupla muito legal o trabalho que vocês estão fazendo desenvolvendo mostrando a nossa cultura a nossa música a origem da nossa música né um casal tão jovem fazendo isso mas retomo aquilo que eu falei não fazendo isso porque seria um modismo tocar o que é antigo não fazendo isso porque enxergam autenticidade nas letras e na música na verdade dessa música parabéns pra vocês Carol de coração parabéns mesmo obrigado Diego obrigado nós tentamos estruturar o nosso trabalho todo né a Bruna tá há bastante tempo aí no Youtube né e como pode a gente vai ali auxiliando mas tu falou numa palavra que é muito interessante né no modismo evolução eu acredito que não seja um modismo e a gente busca nas músicas e cantando as músicas antigas trazer aquela origem aquela raiz do povo gaúcho né de repente como foi o caso do CD o cantar de saquerinha trazendo uma roupagem nova a músicas de outra geração pode-se dizer assim por trazer esse cenário de evolução né do que a gente hoje pode passar através das mesmas músicas das mesmas letras mesmas melodias também é uma coisa assim que a gente tenta não mudar não fazer por exemplo hoje a moda é tu pegar música e tu criar em cima da música eu acredito que pode se criar sim mas sem perder a essência que ela já tenha que não pode chegar um Augusto da vida uma Bruna da vida e mudar o que um Gil do de Freitas fez e fez sucesso um José Mendes um Teixeirinha então a gente busca manter essa essência a originalidade exatamente a originalidade de cada obra de cada artista que cada um tem suas peculiaridades né mas logicamente criar e dar a cara da dupla né que foi o caso do cantar dessa criança que das dez composições ali oito foram regravações e apenas duas próprias então a gente tinha essa responsabilidade de defender esses grandes clássicos da música gaúcha né Diego eu tenho certeza que estão fazendo um grande trabalho fica tranquilo cara estão um caminho muito certeiro no que estão fazendo e já vou fazer o seguinte eu vou aproveitar esse guri de 22 anos a gente fica até com vergonha cara dois patinhos na lagoa que é isso seguinte Augusto já vou fazer aqui o convite durante a entrevista nas próximas temporadas vão participar? mas topo com certeza tá mais que aceito Diego então tá aí ó não só pelo belo trabalho que tu faz com todos esses gaiteiros aí da escola da maneira e hoje dessa oportunidade da Bruna também falar da história dela lados às vezes que o pessoal não conhece né que isso é muito interessante mas também mostrar o trabalho dela que é um trabalho que particularmente sou fã né a gente trabalha junto nós somos fãs então dessa pessoa que está aqui que batalha tanto é uma batalhadora porque todos sabem da dificuldade da mulher não só no meio artístico mas também englobando tudo né toda a mulher busca pela igualdade né e isso vendo na Bruna eu posso dizer aqui de ponto seguro que é uma batalhadora e a gente acompanha essa trajetória dela e além de tudo isso obrigado Diego além de tudo isso tu é uma pessoa espetacular a gente pôde conversar um pouquinho lá na vacaria e nós te admiramos muito agradecemos muito pela oportunidade Diego com certeza está topado está topado mais que topado está agarrado então depois eu vou combinar isso contigo futuramente e eu não vou nem precisar falar mais nada o Augusto já encerrou para mim aqui eu fiquei até agora acabou tinha escrito aqui ele falou muito melhor acabou comigo o que eu faço agora não Augusto obrigado de coração está agarrado vamos fazer entrevista também depois a gente vai combinar isso aí certinho e estou aqui torcendo sempre por vocês futuramente logo que já está passando essa pandemia esse momento de 2020 aqui né que a gente possa se encontrar também gravar já estão super convidados se estiverem fazendo show por aqui porque eu sei que vão passar por aqui quando tudo normalizar todo mundo está chamando vocês eu sei que a renda estava lotando aí mas tiveram que parar por esse momento quando voltarem de novo a viajar Escola da Vaneira aqui ó Osório é caminho vocês vão ter que passar por aqui é só chegar estarão em casa tá as portas estão abertas para vocês dois tá já fica o convite também tá Augusto muito obrigado por estar aqui dando o teu o teu o teu ok aqui o teu oi para todo mundo que está assistindo e falando também sobre a Bruna eu ia comentar alguma coisa mas o Augusto já chegou e falou que pô a Bruna é isso e tudo aquilo não tem mais o que falar só agradecer acho que o Augusto pode ficar aí para encerrar junto também a Bruna deixa né Bruna deixa se ela liberar para isso tem umas coisas que ela não me libera se ela me liberar fica aqui do lado ela tá bom então eu quero né deixar aqui um abraço para vocês dois muito obrigado esse casal de jovens aí e Bruna a Gaiteira aqui a Gaiteira de Passo Fundo obrigado por estar participando da Escola da Vaneira eu quero que tu deixe aí né Bruna um recado para quem está te assistindo também para os teus fãs do teu canal que eu sei que alguns vieram para cá para assistir também com certeza palavra final da Bruna aqui então Diego obrigada obrigada pela oportunidade de fazer parte como eu disse no início para mim é uma honra fazer parte da Escola da Vaneira eu que assisto que sou inscrita no canal para mim foi uma honra estar conversando contigo foram momentos que eu nem vi o tempo passar foram momentos muito legais essa conversa descontraída maravilhosa a gente tomou antimarrão por mais que seja à distância né mas se Deus quiser em breve de repente a gente faz alguma coisa ao vivo né pessoalmente assim que passar essa pandemia um abraço a todos que estão assistindo um abraço para ti Diego para tua esposa que eu sei que é editora do canal para todos da Escola da Vaneira obrigada pela oportunidade e vamos deixar aqui então o convite o como é que eu posso dizer o perdi a palavra agora mas vamos deixar aqui o não me lembro da palavra vamos deixar aqui um chamado para todas as meninas as mulheres que querem então ingressar no meio da gaita no meio da música então que se sintam abraçadas pela Escola da Vaneira com certeza que foi uma iniciativa maravilhosa Diego tu valorizar realmente a mulher a feminilidade da música e da gaita também obrigado por essa oportunidade e eu acho que em nome de todas que tu já homenageou que tu trouxe aqui nesse quadro com certeza muito obrigada pela oportunidade isso é muito importante parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo e o que precisar de nós é só aprender o grito Bruna Augusto obrigado de coração é a mesma coisa que precisarem da Escola da Vaneira as portas físicas da escola também estão abertas e as virtuais também sempre precisarem da gente para você que está assistindo a Escola da Vaneira não te esquece deixa aquele like a Bruna sabe muito bem disso aí eu estou chamando para a galera agora aqui faz um slap para quem toca contrabaixo faz um slap deixa um like deixa um comentário aqui embaixo tem as redes sociais da Bruna do Augusto vou deixar também aqui pode né está tudo aqui barbado de encontrar eles Instagram Facebook Orkut isso eles nem são da época tenho certeza Orkut MSN eles tinham 11 anos lá nessa época mas enfim está tudo aqui embaixo vai ser muito fácil de encontrar eles também o CD está aqui embaixo o contato para você poder adquirir o CD deles também está tudo aqui só clica ali e acompanha certo? eu vejo você na próxima semana em mais um grande episódio da Escola da Vaneira Bruna Augusto obrigado e a você que está assistindo obrigado e até mais